É muito difícil estar por esta noite, neste congresso, neste congresso, neste congresso, neste ano-lí, o louvor que eu ouvi fala que é necessário orar, sem uma oração, não haverá possibilidades de vitória, nem a si mesmo, o crente só vence a luta se tiver com os joelhos no chão. Queridos, por favor, abram as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 15, e o versículo de número 5. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer ao pastor Enoque pelo convite, enquanto honrar estarmos nesta noite aqui para falarmos da incorruptível e infalível palavra de Deus. Deus, quero salientar aos irmãos que carregam em meu coração um grande aprendizado. Eu acho que todo pastor deveria ser pregador, e todo pregador deveria pastorear uma igreja pelo menos um ano. Porque aí ele vai sentir o que é pastorear, para depois pregar. Não é, pastor Enoque? Tem pregador que vem, prega tanta coisa e depois deixa o pepinho para os pastores. Não é? Mas quero conscientizar os irmãos, e pela graça de Deus, passamos por esta experiência. Então, hoje, antigamente, nós pregávamos, receba, 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 olha o anjo ali, olha o anjo aqui. Mas hoje a gente procura pregar um pouco mais maduro, pregando uma mensagem que vale conduzir para a vida eterna. Amém? Todos pregam várias coisas, eu ainda continuo pregando que Jesus salva, cura, partilha do Espírito Santo e leva ao Cristo. Aleluia! Todos quantos acharam, diga, estou indo para o céu. Estou indo para o céu. Quem não achou, diga, espera por mim. Estou indo para o céu. Livros do Deuteronômio, capítulo de número 15 e o versículo de número 5. Amém? Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Amém? Amém? Amém. 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 Deus é, irmãos. Amém. Na igreja, como o pastor nos conheceu, os cultos de ensinamento de terça-feira, cultos de indoprina, o pastor Mário colocou sobre a nossa responsabilidade para dar-nos um culto de indoprina na igreja. Então, toda terça-feira, nós estamos dando ensinamento da Palavra de Deus naquele culto. E terça-feira passada, eu estou falando sobre o livro de João. Peguei para o capítulo 1 e vamos até o capítulo de número 20, tirando o livro de João. E nós já estamos no capítulo 7 e já estamos base de quatro meses falando sobre o livro de João. E temos a feira passada, nós falamos exatamente sobre mandamentos. Mas hoje eu vou sair um pouco disso. Eu preciso pregar aquilo que Deus colocou no meu coração para esta noite. Aleluia. Mandamento de Deus. A Bíblia diz em Romano 7, 12, que é bom. É justo e santo. Mandamento do Senhor é santo, justo e bom. E não é ruim. Salmista da Bíblia diz que ele canta os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Porque o churro é suave e o fardo é leve. Está leve aí, irmão? É fácil. Não é, meu irmão? Falar que é suave e falar que é leve. Está leve aí? Está suave? Só Deus sabe o que nós passamos para realizar o congresso. Se você sentar com as irmãs que dirigem o ciclo de oração, que é só orando, só elas sabem a luta que passaram para que nesta noite se realizasse. Mas existe na Bíblia dois tipos de tempestade no mar. A primeira tempestade, Jesus não estava no barco. A segunda tempestade, Jesus não estava no barco. O que eu quero lhe dizer é que não importa a tempestade que vocês estão passando. Se Jesus não estiver no barco, é só acordar. E se ele não estiver, vai andar por cima das águas. Deus é tão poderoso que a Bíblia passa na primeira multiplicação dos pães. E Jesus pega uma criança que bela para ele, trazendo cinco pães e dois peixinhos. E de repente aquela criança chega, ele pega o pão e dá graça. Veja só o que mistério. Quando ele dá graça, para que haja uma multiplicação para cinco mil homens, sai de Deus, de Jesus virtude. E eu disse na igreja um dia, que quando Jesus acabou de fazer essa multiplicação, que não se multiplicou na mão de Jesus, o pão não se multiplicou na mão de Jesus. O pão não se multiplicou na mão somente para o discípulo. O pão se multiplicou na mão de cada chefe de família que estava pegando aquele pão. Eu quero lhe dizer uma coisa, aviso de Deus para a tua vida, será recalcada, afundida e transformante. O pão vai acontecer isso, como o Senhor é o amor e o amor. Necessitava de um abenço de um dia tão grande, para multiplicar aqueles pães que Jesus fez vazio. E Jesus ficou vazio. E o pão André Jesus ficou vazio, ficou. A Bíblia diz que quando ele terminou de fazer isso, ele corria para o monte para orar. Porque Jesus precisava fazer uma outra coisa. A Bíblia diz que os discípulos, quando Jesus subiu um monte para orar, a Bíblia diz que os discípulos pegaram o barco e foram embora do outro lado. Jesus agora está lá no monte, orando para encher. Ah, irmão André, Jesus precisava encher, claro, porque Jesus era o mano que nem nós. Se ele não precisava ter encher da graça e da virtude de Deus, que era sobre a vida dele, ele não precisaria se de lá quarenta dias e quarenta noites. Não é que esse, porque ele já estava cheio. Mas a Bíblia diz em Tiridenses, capítulo 2, versículo 7, que ele deixou o seu reino de glória, deixou a sua vida celestial, e humilhou-se como nós, até o homem, ele se tornou homem. A Bíblia diz que ele é fase 11 e se tornou como homem, e se achando em forma de homem, e humilhou-se mais ainda. Quando Jesus fez a multiplicação que se multiplicava de mão em mão, de mão em mão, você sabe, irmão, qual é o maior problema do crente não sair com a vitória? É porque ele tem a vitória de Deus para um momento. E não é isso. Deus quer que você saia daqui nesta noite abençoado. Olha o que eu vou lhe dizer. Eu queria saber, senhores, pastor, quem era aquelas doze pessoas que estavam carregando consigo cestos vazios? Todo mundo comeu na multiplicação do povo. Comeu? Comeu. Mas só doze levou o milagre para casa. Aleluia. Eu não sei como que você veio aqui nesta noite, mas eu espero que o seu coração esteja batido da sozinha de medo para se enxergar a multiplicação do Deus para o aberto da tua vida. A tua fone, a canta, a amantura em calão, cheia do nosso Aleluia. 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 Tudo isso que estou falando é só para quem segue os mandamentos. Aleluia. Se não seguir os mandamentos do Senhor fielmente não alcançarão essas bênçãos. A Bíblia diz que os discípulos estavam no mar. Jesus no monte orando do monte bem da mar. E daqui a pouco os discípulos estavam velejando. E como era noite já, a Bíblia diz que era a quarta vigília, quando já era noite bem escuro, quase madrugada, se eu não me engano, uma hora da manhã, esse Jesus olha do monte e vê o barro balançando. Como que Jesus viu? Jesus viu porque noite você precisa acender a manparilha ou o cilhão e era colocado na frente do banco para que pudesse enrevar e ir adiante. E de repente Jesus olha lá do monte e ele vê o barulho e fazê-la assim, para lá e para cá. Jesus poderia Jesus poderia deixar o monte enquanto a luz está acesa Jesus correu lá. Mas Jesus não fez isso. Sabe por quê? Eu descobri que Jesus não livra a crente antes da luta. Porque se livrar antes da luta vira medoso. Jesus só livra quando ele está dentro da luta. glória a Deus não é assim com Daniel na cola dos leões Jesus não poderia livrar antes mas não Jesus admitiu que acontecesse. Não foi assim que se atrapalha a crente de medo não poderia livrar antes poderia mas de prova Deus sabe por quê? Porque quando a luz está demorando é porque Deus está fazendo milagre. eu sinto nessa morte que é o Espírito no meu Deus que tem crente que vai sair daquilo tomando pode demorando não vai assim ó ó A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E a tua vida, a tua cabeça, ele dura, mas tua vida também dura, mas o rosto pega nessa morte, é o nosso que me acolhe, me liga a família. E a partir de lá, a partir de lá, a partir de lá. A partir de lá, a partir de lá. A partir de lá, a partir de lá, a partir de lá. 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 A partir de lá. A partir de lá, a partir de lá. A partir de lá. A partir de lá, a partir de lá. A partir de lá, a partir de lá. A partir de lá, a partir de lá. 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 É impossível. É impossível. Porque uma mulher. Ela teria que andar atrás dos homens. Quinze passos. Deus santo. Aleluia. Quando ia adorado no tempo. As mulheres ficariam do lado esquerdo. Os homens do lado direito. Quando abria-se a porta. Os homens entravam. Tudo do lado depois. As mulheres. Quando eles pararam. Eles disseram. Senhor. Calma aí. É impossível. Ó. Olha ao seu redor. Só tem um homem. É impossível. E Jesus diz. Alguém me tocou. Amém. Porque. É impossível. A depressa. E o. É impossível. Mas. Por que ninguém viu essa mulher? Porque essa mulher não estava no vertical. Essa mulher estava no horizontal. Essa mulher estava. Deitada no chão. Como isso? Segundo historiadores dizem que essa mulher caiu trans. Sete vezes até chegar no baixo. Quando Jairo Jesus disse que vai Na casa de Jairo Essa mulher toca na hora do vestido de Jesus Porque qual é a lógica Será que ela ficou em pé com as coletórias De Jesus, do lado de Jesus E com um ato de humildade Ela disse, ai eu vou tocar na hora do vestido de Jesus E serei curado Não, porque na hora do vestido de Jesus Primeiro, porque todo o rabino Todo o mestre, todo aquele que ensinava Nas suas vestes Tinha que ter na hora do vestido Um capítulo de Deus Novo capítulo 28 E aquilo ali era um sinal de fé Da fé de Deus Mas aquela mulher veio em toda a força Dá licença, fala no meio de um No meio do outro, no meio de um No meio do outro, quando ela chega perto de Jesus Numa distância de um metro As forças delas Era pouco Aquela mulher cai E quando ela cai Ela vê a bênção dela a um metro Da distância dela E ela caída no chão Ela estica os braços Da melhor forma possível E dizem que a bênção mereceu tão somente No canal do vestido de Jesus Eu não sei como você entro aqui nessa noite Mas vai sair daqui E é assim? Você já reparou que quando você está triste na luta com o problema? Deus não usa ninguém para falar de você. Você já reparou que quando você gosta? Feio, feio, feio. Eu preciso ser profeta e profeta. Vem pa, 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 pa. Olha para você, você parece muito sem fechar até o olho. Porque amanhã não vai falar comigo. Deus fala aquilo que eu quero. Vá na mão do irmão que está pulado. Essa é a Deus! Aleluia! Aleluia! É tempo. E eu amo essa palavra. Sabe por quê? Porque tempo vem e tempo vai passar. O tempo de luta vai passar. Homem de Jesus. Aleluia! 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 A gente que segue os planamentos precisa pular, Senhor! Glória a Deus! Vem uma irmã para mim. Eu não sei porque o meu está mudando o foco, mas o que tem? Vem uma irmã para mim lá na nossa igreja. Ele está chorando. Eu estou chorando. Eu estou chorando. O meu está bem com o meu esposo. Eu falei para você. E ela, eu sou mãe solteira. Estou cansado de limpar banheiro com os outros. Eu não sei o que. Tem que ficar pegando dinheiro emprestado. Meu filho mete uma bolacha no 10. Tem que ser que monta o comporreiro. Meu coração. Eu disse para ele. Eu vou lá para Deus abrir uma bolacha. Eu falei para você. Rápido! Começamos a orar. Três dias depois, o meu cunhado. André, você tem alguém que quer trabalhar? Aonde? Lá na Fiete. Aqui na Fiete da Piris do Rio. É só para limpar o escritório. 900 reais. 150 de títulos. 60 reais de cesta básica. Mais passagem. É com prejuízo médico. Não sei o que. 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 O que é o portão dela. Esse é o que eu tenho. Arrumei um emprego para você. E seu Miguel Paulista. Tão 7 às 3 da tarde. A 900 reais de badeira. Que benção. Que benção. Foi fazer entrevista. Passou na entrevista. A mulher falou assim para ela. Só lendo. Como um dia 2 sai feriado. Então não dá. Dia 3 você empresta. Documento. Dia 4 você começa. Tá bom? Dia 3 eu fico para você. Tá bom? Quando foi dia 3 que a mulher me deu para ela. Certo. Ela era. É um emprego. Olha eu não vou não. Eu preciso ficar com as minhas faxinhas. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O choro pode virar uma noite. Mas amanhã vai vir. Tem. 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 E não esquece! E que a gente tem que ser apressa, faça a vitória! Estou em abitórien, ele não alcança a vitória! Mas não seja lento, nunca fiz uma padeira pela torta. Que deixe a cruzada num mimar o que é? Maravilha, Pedro! Maravilha, Maripo! André, você me desculpa, professor. O seu filho, quando ele for pedir bolacha, não sei, pra mim não. Não tem nada a ver com a sua vida. Não é verdade? Já, ele não aconteceu a mesma coisa. Já vou terminar, meu irmão. Quando a mulher toca na ordem do vestido de Jesus, por duas razões, aquela mulher iria ser apedreirada. Primeiro, porque era imunda. Segundo, porque ela tocou em um homem. E nenhum homem, judeus, só poderia tocar a sua esposa e a sua filha. Mulher, nenhuma outra poderia tocar. Quando ela toca em Jesus, por essas suas razões, os homens pegam pedra para peregrar. Quando Jesus diz a alguém, um homem, seu menino me tocou, uma mulher me tocou, que quando ela levanta e diz, sou eu o Senhor que te toquei, eu te vi, fiquei com medo. Os homens queriam aperegrar, porque ela era mulher. E tocou em Jesus, sem ser esposa, sem ser filha. Para todos, Jesus diz assim, vai, a tua fé te salvou. Mas para essa mulher, sabe o que Jesus fez? Filha! A tua fé te salvou. Sabe o que Jesus está dizendo? Ninguém vai apedrejar você. Porque você é fêmea! Júlio, Júlio! Júlio! Júlio, 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 Júlio. Júlio, Júlio. Júlio, 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 Júlio. Júlio, 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 Júlio. Júlio, Júlio, Júlio. Em todo lugar que existe multidão, em todo lugar que existe multidão, se você parar, você fica prata. Meu Deus, foi isso que aconteceu com o Júlio. Júlio estava por um lado de Jesus. Mas quando Jesus para Para atender uma emergência Jairo foi ficando para trás A multidão vai querer saber o que aconteceu O que aconteceu E Jairo vai ficando frustrado Ou seja, acabou Perdia a emergência Perdia Jesus vai estar conversando com a mulher Tanto na vitória Tanto no contrato para ela Quando chega alguém para Jairo E no ouvido esquerdo No ouvido esquerdo de Jairo Sussurra no ouvido Dizendo assim Jairo, não amore mais com essa A sua filha morreu Está cheio de pessoas assim Jesus rapidamente fala com a mulher Porque percebe que alguém Lançou a palavra de maldição Jesus vira rapidinho E vai no ouvido Direito de Jairo E diz assim Não tem mais Eu não sei o que você anda ouvindo No teu ouvido esquerdo Que não vai dar certo o seu sonho Que os seus planos não vai dar certo Vai ser frustrado E o meu tem doido O meu certo Não faz isso O meu certo É que vai falar Mas hoje É que eu sou doente Chegou nessa palavra Não tem direito E o meu direito Não tem direito Não tem direito Não tem direito Não tem direito E tem um crente que vai fazer viagem Vai fazer uma viagem Prepare as suas malas Que pra você é uma viagem material Mas pra Deus é uma viagem espiritual Prepare a mala material E a mala espiritual Porque Deus vai te usar aonde você Jário agora Jesus consola o coração de Jário E fala Jário Vamos pra sua casa E tá indo os dois pra casa Mas a vida é quando o crente não é mais Jesus Sabe por quê? Pega o telefone da maioria dos crentes Da maioria dos jovens Se tiver um hino, gospel que seja Esse crente é abençoado Mas se você pegar o celular dele Só vai ter música Nós estávamos ajudando a pastoreira da igreja No jardim surema do ministério do Belém Nós chegamos na casa de uma irmã Uma das dos cinco de oração E ela estava escutando E ela estava escutando Nós entramos e é um amigo Louva ele Porque ele merece Jário agora vai levando Jesus pra casa Ele me deixa a vida Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Leve Jesus para cada um. Leve Jesus para cada um. Aleluia! Deus Santo, Aleluia! Se você quer ser abençoado, guarde os mandamentos do Senhor. Que é Santo, Justo e Bom. Aleluia! Aleluia! Quando chega na casa de Jairo, olha pra mim, por favor. Quando chega na casa de Jairo, tinha um monte de rei na casa dele. Você sabe o que acontecia na época? Quando uma pessoa morria, eles contratavam as mulheres de preto, sabe? Pra ficar assim, não era nada, nem conhecia. Mas, caralho, eu não tô lá pra chorar. Dizem que quando chora, quando eu tô ouvindo, eu não tô chorando. Quando Jesus chega na casa de Jairo, Jesus vê todo mundo em frente. Falsidade. O pai da gente tá chorando. Mentira. Jesus entra e fala, todo mundo, todo mundo pra fora. Todo mundo sai. Todo mundo sai. Só ficou Jesus. Pedro, Tiago, João, a mãe, o pai e a menina. Você sabe por quê, só vai ficar na sua casa. Quem acredita no seu milagre. o pai do 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 Amém. 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 Pediu para que um jovem vim passe Jesus para casa. Meu Deus. E esse jovem, não sinto falta de nada, por que tem que levar Jesus para casa? Rapaz, Jesus é bom, maravilhoso, luz natural, leva Jesus para casa de tanto insistir. E esse jovem, não sinto falta de nada. Quando chegou lá, colocou Jesus num quartinho da empregada, arrumou a cama e deixou Jesus lá. Tudo bonitinho, bem arrumadinho. Quando de repente, ele diz quem é? Aí respondeu na porta, é Satanás. Ou você abre ou eu arrebento. Satanás arrebentou em tudo. Quando foi embora, ele entrou num quartinho ali. Ele falou, Jesus, que pegou a frente? O senhor está aqui, ele trouxe o senhor para casa. Jesus pegou e ele falou, entra aqui dentro, por favor. Ele olhou e Jesus falou assim, ó, está tudo arrumado. Aqui, ele não entrou. Acabou, Jesus. Chegou a parede e falou, a metade da casa é sua. A metade é sua. Essa metade daqui é para o senhor. E essa metade daqui é minha. Tudo é isso. Tudo é isso. Quando dividiu tudo, bateu de novo. Quem é, Satanás? Ou você abre a porta e eu entrei e arrebento tudo. Aí ele ficou com medo de Satanás. Ele arrebentou tudo. Ele chegou desesperado, escapelado. Chegou para outra metade e falou, Jesus. Só não virou. Só não virou. Só não virou. Só não virou. Ele entrou aqui, pegou essa bagunça. Ele falou, brincar, 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 brincar. Olha aqui, ó. Do jeito que você deixou estar, aqui, ele não entrou. Ele não entrou. Ele não entrou. Está bom, Jesus. Está bom. Está bom. Toda a minha casa é sua. Olha aqui. Ele não tinha a minha vida. Maravilha. Jesus entrou no sofá, pegou uma revista, veja para mim. De repente bateu na porta. Quem é? É Satanás. Se eu fosse abrir, eu arrebento tudo. O rapaz ficou desesperado de buscar uma. Jesus foi lá. Glória a Deus. Quando Jesus abriu a porta, Satanás viu que era Jesus e Satanás, desculpa, Senhor, eu andei na porta errada. E暮ilhante do Senhor. Jesus abriu a porta. E暮ilhante do Senhor Jesus na casa. Lá desmantamento de Jesus, brinca a pé e atrapalho, Senhor. Aleluia. Deus abriu a porta. Deus abriu a porta. Eu quero que vocês me ajudem a terminar esta mensagem Amém Eu vou dizer assim Jesus abriu uma merda E você vai dizer Glória Amém Vamos a título de treinamento Se coloca de perto por favor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Atítulo de treinamento Jesus abriu uma merda Isso é glória O povo passou em terra Seca do outro lado E eu estou indo para a vitória Isso é glória Muito bem Só que vai chegar uma hora Que eu não vou falar mais isso E você precisa perceber o feeling Da mensagem para você falar glória Amém Já treinado? Então vamos lá Jesus abriu uma merda Isso é glória O povo passou em terra Seca do outro lado E eu estou indo para a vitória Isso é glória Quem é que isso lá nas frentes Aí esses subirinhos Nasceu o Filho do Céu E o seu nome é Marlos Que o meus conselheiros É só para determinar De príncipe da paz Isso é glória Glória Jesus depois de muitos dias 30 anos de idade Jesus aparece fazendo milagre Isso é glória Jesus não segue Sufo do mundo É a Síndrome do Mundo Isso é glória E no terceiro dia Jesus morre No terceiro dia Jesus ressuscita Isso é glória A igreja diz que Jesus foi lá para o mar da Galileia e começou a ensinar, dar os últimos ensinamentos aos seus discípulos. Selecente Jesus, subiu, Jesus subiu no corpo incorruptível, no corpo de glória. O Deus entrou no céu de glória. Recebeu uma coragem de glória. Aceitou-se no dono de glória. Vai vir buscar a igreja com poder e grande glória. A igreja vai subiu no corpo incorruptível, no corpo de glória. A igreja vai entrar no céu de glória. Nós receberemos uma coragem de glória. Aceitaremos no dono de glória. E para sempre estaremos com o Senhor da glória. Glória, 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 glória. Aleluia! Aleluia! Obrigado.